Este homem está com o olho vermelho, ele pode perder a visão exatamente do olho esquerdo e também tem um dente, abra a boca aí meu filho, um dente, olha só, um dente quebrado esse dente quebrado dele e o olho assim, sabe quem foi? Foi exatamente o genro dele, ou seja, um homem casado com uma filha deste cidadão que vem agora prestar queixa no terceiro distrito policial. Amigo, por que ele bateu no senhor? É porque tem um amigo meu lá, que é amigo dele também, eles estavam bebendo na frente lá da casa ele me deu 10 reais para comprar a cerveja, sabe? Eu disse, rapaz, não prestei pé que eu tenho 10 reais, joguei para ele, entendeu? Aí ele disse lá não sei o que, eu mandei ele tomar naquele negócio Aí ele se levantou e me esborrachou, se não fosse minha esposa estava tudo quebrado na minha cabeça agora Olha aí, o olho bastante inflamado, ele não está enxergando o do olho esquerdo e agora vai ter uma conversa com o delegado Michel E a sua filha ficou a favor do marido ou do senhor que é pai? Do marido, lógico, né? Ficou do marido? Do marido, ela queria nem dar essa queixa aqui, eu não queria, mas eu dei para me acostumar, né? Porque na minha parte... A próxima vez pode até lhe matar Exatamente, aí na próxima vez não que eu não vou mais andar na casa deles, entendeu? Só se lhe pegar na sua casa ou no meio da rua? Então, só isso, só isso Essa triste história de uma família aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, na Leite E toda a tela da poderosa TV Antena 10 Tchau! 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 Obrigado.